E aí, gente linda! Como é que vocês estão, meus amores? Eu tô bem, né, gente? Já fui trabalhar, já malhei, daqui a pouco vou pra célula, vou voltar, preparar minha marmita pra amanhã, que amanhã eu trabalho de novo, mas enfim, muito, muito, muito feliz, porque eu posso fazer isso tudo, né, gente? Pior são as pessoas que gostariam de levantar amanhã pra ir trabalhar, mas não vão poder. E não é porque não tem trabalho, não, porque elas não podem mesmo por alguma comorbidade, porque elas não podem levantar da cama sozinha, elas dependem de outra pessoa, outros estão no hospital acamados, precisando de cuidados, não tem ideia de quando vão sair de lá e outras pessoas dentro da sua própria casa, dependendo que outras pessoas façam tudo por elas. Continuando o vídeo anterior, seja grato, tá bom? Seja grato, porque você acordou, porque você é saudável, porque você pode levantar com suas próprias pernas, porque você pode tomar seu café, você pode fazer o seu café sozinho, você pode tomar seu banho sozinho, né? Você tem saúde, você é perfeito, você tem todos os seus membros funcionando, cara, você faz tudo sozinho, sem depender de ninguém. Seja grato, tá bom? Só isso, amanheça, se você conseguir levantar da cama amanhã também, já seja agradecido, tá bom? A palavra-chave para o mundo melhor, para a gente ser mais feliz, é gratidão. Eu sou grata, porque até nesse momento o Senhor me ajudou, me deu saúde e eu tô aqui.